Nós sabemos que o Dynamite com F-Gear é muito bom para combos de ataque estacionário, dessa vez eu quero testar ele num combo de defesa. Vamos ver como o Dynamite Ragnarok com F-Gear, Giga Moment 2, no modo low, vai se sair contra alguns oponentes porque eu quero realmente testar a defesa dele. Portanto, os oponentes serão um Range Helios 2 com Metal Chip Core, Destroy Dash 3A, eu realmente gosto desse combo, também temos o combo de contra-ataque, que é o Cyclone Belial, Giga Zone Dash 6, no modo low, e eu quero testar esse combo que muita gente me falou que é muito bom, que é o Vanish Fafnir Tappered Bearing 3, no modo low. Estou curioso para testar as performances deles, e a gente vai fazer batalhas seguindo as regras de pontuação oficiais da Takara Tomy, para os formatos 3x3 e 5G. As batalhas ocorrerão no Dynamite Battle Bay Stadium. Vamos lá! E a gente já começa na agressividade, utilizando o Rage Helios. O Rage Helios começa agressivo demais e já vai para o centro da arena. Uau! Quase que o Rage Helios consegue um overfinish, mas o Rage Helios segurou o combo muito bem na arena. Vamos ver na resistência como ele vai se sair contra o Destroy Dash, girando em sentidos opostos. Equalização e a vitória é do Dynamite. Dá uma zero. Rage Helios vai com tudo. Excelentes investidas, mas o Moment segura muito bem o combo da arena, cara. Impressionante a performance desse driver. Eu sabia que ele era interessante. Ó, ele quase não sai do centro da arena. Isso é muito bom. Rage Helios tenta algumas investidas no final da batalha, mas ele já está muito sem resistência. Desequilibrando assim. Para o Dynamite marcar, 2x0. Perigoso para eu ver que ele foi jogado para fora. E aí, 4x0 para o Dynamite Ragnarok. Caramba! O próximo combo é o Vanish Fafner. Quero saber se só mudando o driver dele vai melhorar mesmo. Vamos lá. Caramba! O Moment se segurou muito bem na borda da arena para conseguir um overfinish muito estratégico para cima do Vanish Fafner. Está 2x0. Mais uma vez. Dessa vez, Fafner se segurou no centro da arena e aí vai ficar para a equalização. Vamos ver se o Moment ou o Pairing, qual deles vai ser melhor aí para segurar o combo girando por mais tempo. Fafner leva com facilidade. Está 2x1. Olha o Moment se segurando mais uma vez. Quase se conseguiu 2 overfinish ali, hein? Mas cai para a resistência mais uma vez. E aí, o do Fafner está 2x2. Fafner está 2x2. Uou! Quase, quase que o Dynamite consegue outro overfinish. Vanish na borda, enquanto o Dynamite fica ali no centro da arena. Equalização mais uma vez. Vamos ver quem vai se dar melhor. Foi do Dynamite por quase nada. Por fim, um combo de contra-ataque. Vamos ver como o Cyclone Belial vai se sair. Moment contra Zondash. Olha o que esse Dynamite fez. Caramba, o Moment segura muito bem na arena. Está 2x0. Primeiro contato. Ó, o Zondash desviando bastante. E aí, finalmente, o Dynamite se estabiliza no centro da arena. Cyclone erra várias investidas. Ambos perdendo muita rotação no decorrer da batalha. Vai ficar para a resistência. E foi do Cyclone. Está 2x1. Uau! Cara, que começo de batalha bonito. Trocando investidas. Ambos os Beybades já estabilizam seus padrões de movimento. Dynamite no centro. E, claro, o Cyclone circulando pela arena. Errando bastante, mas ainda assim, alguns golpes ele acerta. Dessa vez na resistência. É do Dynamite. 3x1 já era. Defesa móvel, defesa pura, ataque estacionário, qualquer nome que você queira dar para esse estilo de combo, certamente é um combo muito bom e muito eficiente. Eu fiquei muito feliz com o resultado ao saber que o Moment é realmente um driver que não desapontou as minhas expectativas. É um driver muito interessante. Ele tem um padrão excelente e se adapta muito bem à arena. Ainda assim, o Dynamite fez um trabalho excelente para dar contra-ataques. E, claro, o Ragnarok deu as travas para esse combo maravilhoso. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho